. Galera, alguém viu o Gabi por aí? Pô, a última vez que eu vi foi no Luau. O ano que vai, o ano que vem, são viajantes também. A vida segue seu caminho, a vida corre como um rio. A vida voa sem asas, a vida passa de graça. Cada momento que chega é uma outra viagem. É cada dia que nasce, só está aqui de passagem. Muita gente como a gente, passou a vida na estrada. Nuvem levada ao vento, a vida é uma viagem. Muita gente como a gente, passou a vida na estrada. A vida voa sem asas, a vida passa de graça. Muita gente como a gente, passou a vida na estrada. Muita gente como a gente, passou a vida na estrada. Muita gente como a gente, passou a vida na estrada. Cada momento que chega, é uma outra viagem Cada dia que nasce, só está aqui de passagem Muita gente como a gente, passou a vida na estrada Nuvem levada ao vento, a vida é uma viagem Muita gente como a gente, passou a vida